Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer esse delicioso bolo de milho com coco, uma delícia pessoal! E para fazer o nosso bolo, vou utilizar aqui duas latinhas de milho, quatro ovos, uma xícara de 200ml de leite, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar e duas xícaras de fubá, pode ser o flocão também ou qualquer outro fubá que você tiver. Vou utilizar também 50 gramas de coco ralado e uma colher de sopa de fermento em pó. Vou colocar tudo no copo do liquidificador para poder bater muito bem e fazer uma massa bem homogênea. Vamos colocar aqui os nossos ovos. Enquanto isso, se você for novo, peço para se inscrever, deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Coloquei o leite, o óleo e agora vamos colocar aqui também o açúcar, uma xícara. Se você quiser mais doce, coloque um pouco mais, eu não vou colocar muito açúcar. O nosso milho. Agora sim, a gente vai bater no liquidificador até dissolver totalmente o milho, tá bom? Vai ficar uma massa bem legal. Aí você pode bater em velocidade máxima por mais ou menos dois minutinhos. Assim que bater tudo muito bem, aí você vai colocando o fubá aos poucos, para não danificar o seu liquidificador. Vai colocando aos poucos, tá bom? E olha só, pessoal, aqui já bateu muito bem. Agora nós vamos colocar aqui uma colher de sopa de fermento para bolo, fermento em pó e também vai colocar aqui o nosso coco ralado. Agora vamos bater mais um pouquinho aqui só mesmo para poder misturar o coco e o fermento na massa. Não pode bater muito, tá bom? Bate só mesmo para poder misturar. Agora sim, ó, vamos levar para a nossa forma, que já está untada com margarina e colocado fubá, né? Esforinhado com fubá. Pessoal, esse bolo fica uma delícia, pessoal. Fica muito bom. Recomendo vocês fazerem. E se fizer, coloque nos comentários depois para mim saber o que vocês acharam dessa receita. Vou colocar um pouco de coco ralado por cima. É opcional. Se você não quiser, não precisa, mas eu acho que fica bem legal também. Agora é só levar ao forno e assim que estiver assado eu volto para mostrar para vocês. E olha aí, pessoal, nosso bolo ficou assado. Ficou uma delícia, cresceu bem. Vou cortar um pedaço para mostrar para vocês. Se quiser desenformar, pode desenformar. Eu não vou desenformar, porque eu vou deixar na forma mesmo. E olha só, cortei aqui um pedaço para vocês verem. Fica um bolo macio, muito bom. Um sabor delicioso de milho. Fica com Deus. Um abraço e até o próximo. Tchau.